Fala galera, beleza aqui pro cartão, trazendo mais um vídeo aqui de pvp no ardiscord E dessa vez vou trazer no pvp com meu pai esse aqui, o cão com fome Falou oi cão Falou oi cão E também o mozo Falou oi mozo Então vou mostrar as pessoas vêm aqui pra nós, dá uma batalha aqui né Eu não pudei um pvp 3, mas eu vou um 7 a 0 E agora eu vou colocar o pvp 4 E agora eu vou colocar o pvp 4 Eu acho que o pvp está bem baixinho, mas eu vou tentar jogar bem quinto 50, 46, essas coisas aí E 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 aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. uma areia da areia da areia do que é o cão? conforme o que é lá o ar cliente tem uma carteira aqui só para ter farise também sem LP sem LP bom 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 Vamos lá. 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 E aí 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 E aí